Acomputuristas, estou aqui com a Rafa hoje, a Rafa durante o exercício da academia sentiu uma fisgada muscular nessa região aqui e eu estou com um algômetro de pressão para a gente fazer a mensuração da quantidade de pressão que ela suporta nessa região vou fazer a craniopuntura para a gente ver os efeitos da melhora da dor em relação à pressão nessa localidade, tá? Eu vou fazer aqui a pressão, quando você sentir a dor bem aqui, Rafa? Achamos o local exato aqui, quando você sentiu a dor, eu já paro, então a Rafa suportou aqui 3,465 kg de pressão nessa localização da dor então vou fazer aqui uma craniopuntura nela para a gente ver a melhora dessa dor e vou fazer isso em duas etapas na primeira etapa usando o laser e na segunda etapa usando a agulha para a gente ver o efeito da diferença do laser e da agulha para a dor local nessa região aqui da Rafa então pessoal, vou fazer aqui o primeiro momento apenas com o laser para a gente ver a evolução e eu vou usar aqui o ponto D da craniopuntura de Yamamoto, que é o ponto da região lombar ali onde ela está sentindo a dor, né? lombar e membros inferiores então vou fazer aqui a palpação, achar o ponto de maior dor e vou aplicar o laser, tá? estou fazendo a palpação própria com o cabo da agulha, onde dói mais, Rafa? aqui é o lugar de maior dor, então achei o lugar de maior dor, vou fazer a aplicação do laser e o laser, estou usando o laser da Ecofibras aqui e vou usar a frequência de analgesia, né? que é a frequência E e a frequência G então primeiro a frequência E, usando aqui no ponto de maior dor e em seguida já vou fazer a frequência G e fazer uma nova avaliação e agora a frequência de 146 Hz que é a frequência G é uma aplicação rápida, mais ou menos 27 segundos cada frequência é uma frequência de Nogia que trabalha a parte de analgesia no ponto D da craniopuntura de Yamamoto para mostrar então a efetividade vou fazer apenas essa aplicação e vou fazer a avaliação aqui novamente vamos lá ver como que foi a evolução aqui, aqui novamente vou fazer a pressão aqui na região e para a gente ver, aqui que doía, né Rafa? então vamos lá fazer a pressão, quando você sentir dor você me avisa ó, a Rafa na primeira vez, sem fazer nenhum tipo de intervenção ela tinha suportado 4 kg, mais ou menos 4 kg e agora com o laser ela já suporta 5,189 kg vamos ver com a agulha de acupuntura até quando a gente pode conseguir ganhar isso aqui e aqui então, né, vou ver aqui a região se ainda tem algum ponto de dor porque possivelmente o laser já dessensibilizou tem dor aqui? nenhuma e aqui? ó, aqui nas vértebras ainda tem dor então vou utilizar as agulhas na região das vértebras para a gente ver a evolução, tá? pronto, já coloquei a agulha aqui ela sentiu mais dor na região de D4 e D5, né? L4 e L5 e como aqui com o laser já tinha dessensibilizado no ponto D nós vamos avaliar agora como vai ficar a dor dela, tá? ó, vamos lá fazer a medição novamente após o laser e as agulhas para a gente ver quanto que ela vai suportar aqui já tem até a marquinha da última mensuração vamos fazer aqui e vamos ver até quanto a Rafa aguenta e a Rafa simplesmente consegue suportar agora 5,965 kg de pressão então de 3,400 kg para quase 6 kg de pressão uma melhora bem significativa no quadro de dor agora aqui eu retorno com a Rafa questão de nem um minuto que ela está com as agulhas né, e como estava a dor e como está agora, Rafa? a dor estava em torno de uns 70% e agora? agora está uns 30 então um alívio imediato de mais ou menos 50, 60% de dor então olha o poder da craniopuntura olha o poder do laser e o poder de usar as agulhas aqui nesse momento aí para um quadro de dor aguda o quanto você consegue de resultado com o seu paciente lógico que isso aqui é a curto prazo no longo prazo nós trabalharemos as questões emocionais da Rafa também e se você quiser aprender sobre as questões emocionais semana que vem, dias 18, 20 e 21 não teremos semana da acupuntura emocional o link está na minha bio ou na descrição desse vídeo faça sua inscrição que eu vou te mostrar como você consegue não só melhorar a dor mas fazer uma prevenção e um tratamento da causa das dores físicas dos seus pacientes e aí e aí Obrigado.